Questão 75 da Unesp 2020, primeira fase. Essa questão tem o texto das lâmpadas sem mercúrio, que nós já fizemos a leitura na questão anterior, questão 74 da bioacumulação do mercúrio, e ela pergunta especificamente sobre o nitreto de alumínio e galho. O nitreto de alumínio e galho, como ele mostra aqui para a gente, tem a fórmula ALGAN. Então, essa é a fórmula do nosso composto. Ele quer saber os números de oxidação do nitrogênio e do par alumínio e galho, são respectivamente. Então, bora lá. Nós temos aqui a fórmula do composto ALGAN. Bom, nós sabemos que o nitrogênio, por ser da família 5A, e vale a pena relembrar, família 5A, família 6A e família 7A, em relação aos elementos dessas famílias, quando eles não se encontrarem ligados diretamente a átomos de flúor, você tem o número de oxidação deles equivalente a menos 3, menos 2 e menos 1, respectivamente. Igor, como é que eu sei isso? Então, lembrando, os elementos das famílias 5, 6 e 7, quando não estão conectados ao flúor, que é o elemento mais eletronegativo de todos, vão apresentar o número de oxidação equivalente ao valor de elétrons que eles devem receber para completarem 8, segundo a regra do octeto. Então, se eu estou na família 5A, recebo 3 para ficar com 8, família 6 recebe 2 para ficar com 8, família 7 recebe 1 para ficar com 8 também. Por isso que os nox são, respectivamente, menos 3, menos 2 e menos 1. O nitrogênio aqui no composto, nitreto de alumínio e galho, ele encontra-se conectado a metais, alumínio e galho. Então, consequentemente, o nox aqui dele é menos 3. E nós sabemos que aqui nós temos uma ligação do tipo iônica. Uma vez que alumínio e galho são metais, o nitrogênio é a metal. E todos os compostos iônicos são nulos em relação às suas cargas. Traduzindo, se nós sabemos que grande parte dos compostos iônicos são formados, não é uma regra, mas grande parte são formados por metal e ametal, nós sabemos aí que a quantidade de cargas negativas dos ametais precisam anular a quantidade de cargas positivas dos nossos metais. Sendo assim, na fórmula aqui do nitreto de alumínio e galho, nós temos apenas um átomo de nitrogênio. Então, o total de carga negativa é menos 3. Para zerar do outro lado, nós temos que ter, então, mais 3. Como ele fala aqui para a gente, o número de oxidação do par, alumínio com galho, tem que ser equivalente, então, a mais 3. Sendo assim, ficamos com nitreto menos 3, par, alumínio e galho mais 3, o que nos leva à alternativa letra D. Muito bom! É isso aí! Te vejo, então, na última questão, agora, questão 79 da Unesp, de 2020, primeira fase. Até lá!